Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar a respeito da ressonância de Schumann. Esse é o tema que muita gente já pediu para eu abordar e que supostamente envolveria ou alegações de que a ressonância de Schumann de alguma forma afeta a saúde humana, ou ainda de que certos eventos detectados na ressonância de Schumann poderiam ser um sinal de alerta de que alguma coisa de perigosa ou de estranha pode vir a acontecer. Então, a ressonância de Schumann é uma cavidade entre a ionosfera e a superfície na qual as ondas eletromagnéticas em certa frequência predominam e variam ao longo do tempo. Tem alegações, como eu disse, de que a ressonância de Schumann influencia e é influenciada pelo humor dos seres humanos, bem como de que eventos estranhos têm sido observados recentemente nessa região. A história fica por conta do Portal Fênix, que é uma loja de incensos naturais, mas que decidiu fazer um artigo a respeito da ressonância de Schumann. Basicamente diz aqui, então, que é uma frequência que é natural e fundamental para o funcionamento da Terra e, consequentemente, para nós mesmos. E que falaremos como essa frequência da Terra influencia diretamente nossas vidas e é basicamente uma jornada de descoberta e conexão com a energia primordial que permeia o nosso planeta. Então, no vídeo de hoje, vamos entender exatamente como a ressonância de Schumann funciona e a respeito de todas as alegações feitas sobre ela. O que a ressonância de Schumann é exatamente? A Terra tem uma superfície, você está nela, e 100 quilômetros acima dela começa a ionosfera. Ondas eletromagnéticas produzidas entre a superfície e a ionosfera tendem a refletir tanto na superfície quanto na ionosfera. Elas ficam aprisionadas dentro dessa cavidade, conforme você vê esse diagrama aqui. A cada momento tem cerca de 2 mil tempestades acontecendo no planeta e a cada segundo tem cerca de 50 raios sendo disparados. Um raio não é nada mais que carga elétrica passando de um ponto para outro, geralmente da nuvem até o chão. Isso gera ondas eletromagnéticas. A gente sabe que cargas elétricas em movimento geram ondas eletromagnéticas. E os raios são justamente a principal fonte de ondas eletromagnéticas que são refletidas dentro dessa cavidade. Uma onda eletromagnética é composta de picos e vales. E quando nós temos o encontro de um pico com um pico ou de um vale com um vale, nós temos o que nós chamamos de interferência construtiva. Isso é o que você vê na figura da esquerda e que aumenta a amplitude da onda. Por outro lado, quando a gente tem um pico com um vale, desse jeito aqui, nós temos o que é chamado de interferência destrutiva em que as ondas, então, se anulam. No caso da ressonância de Schumann, é possível calcular as frequências na qual nós teremos interferência construtiva. Elas são dependentes de múltiplos inteiros do raio da Terra. Então, a gente usa essa fórmula aqui. C dividido por 2πn, C velocidade da luz, R o raio da Terra, que multiplica raiz de n vezes n mais 1. n é qualquer número inteiro. No caso, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A Terra não é uma cavidade perfeita, então os valores previstos originalmente são um tanto diferentes dos que a gente detecta. Isso é esperado, isso aqui é para uma cavidade esférica regular e toda lisa e perfeita. Os valores que aparecem aqui são para a Terra, conforme foram detectados. A fórmula prevê o primeiro pico em 10 Hz, mas o primeiro pico real em 7,83 Hz. Depois em 14,3, 20,8, 27,3 e 33,8 Hz, conforme você vê aqui nesse gráfico. Nós temos, portanto, uma série de picos associados à ressonância de Schumann que correspondem, então, aos vários múltiplos obtidos aqui através dessa fórmula, dado, claro, alguma aproximação. Para que um corpo celeste tenha uma ressonância de Schumann, tem dois requisitos. Ele precisa ter uma estrutura que permita a existência de uma cavidade constituída de fronteiras condutoras e meio isolante e tem que possuir uma fonte de excitações elétricas. Tem cinco candidatos aqui no Sistema Solar que, além da Terra, podem ter uma ressonância de Schumann. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Titã. Estudos nos corpos rochosos apresentaram resultados promissores, no caso, em Vênus, Marte e Titã. Mas as pesquisas nos planetas gasosos são mais difíceis, porque a existência de uma fronteira inferior é uma coisa um tanto difícil de se constatar, então nós temos menos artigos a esse respeito. Como acompanhar as variações na ressonância de Schumann? Para isso, você vai usar esse site aqui, sosrff.tsu.ru Isso aqui é basicamente um site russo que trabalha com o monitoramento da ressonância de Schumann. Tem outros ao redor do mundo, mas esse é o mais conhecido. Lembrando, você sempre vai acessar com um HTTP, desse jeito aqui. Se você meter um HTTPS, vai dar um erro. Você não vai conseguir acessar. A página produz vários gráficos, e é interessante que você conheça como interpretar cada um deles, porque muita gente simplesmente não tem a mínima ideia. Então, o primeiro deles é um espectrograma. ele começa com uma frequência de 0 Hz e vai até 40 Hz. E aqui nós temos a hora conforme o dia. Então, perceba que nós temos aqui o dia 29 de fevereiro, o dia 1 de março, e o dia 2 de março, que dependendo do fuso horário, já começou. E nós temos aqui, então, embaixo a hora correspondente. Como que você interpreta isso? Pega uma hora qualquer, 0 hora, por exemplo. Aí você vai subindo aqui pelas frequências e você vai ver. Quanto mais escuro tiver, menos amplitude naquela frequência você tem. Quanto mais em direção ao azul claro tiver, mais forte. Aí vai ficando mais forte conforme você avança para o ciano, depois conforme você avança para o verde, depois para o laranja, vermelho, e por fim o branco é o mais forte. Então, é desse jeito que a gente interpreta esse tipo de espectrograma aqui. Basicamente, você tem que pegar o tempo, aí você escolhe, então, dado um certo intervalo de tempo, você vê quais frequências predominaram nesse tempo. O próximo gráfico trabalha com key factor. O key factor é a relação entre energia armazenada no ressonador e o quão fácil essa energia se dissipa em direção ao amortecimento. Então, imagina que você tem dois relógios de pêndulo. Um relógio está muito bem lubrificado, todo o mecanismo interior está bem lubrificado, e o outro não. O relógio bem lubrificado, se você soltar o pêndulo, vai demorar bastante para o pêndulo parar. Portanto, vai demorar bastante para o amortecimento acontecer. O relógio, com o pêndulo, sei lá, enferrujado, com qualquer tipo de problema, vai acabar amortecendo mais rápido, justamente devido à perda de energia dessas albatritos. Então, o key factor é justamente isso, mede o quão difícil é para que a energia de cada evento se dissipe. Então, aqui nós temos, claro, as quatro frequências monitoradas, Q1, Q2, Q3 e Q4, são aquelas quatro primeiras que eu falei para vocês na lista, aproximadamente 7 Hz, depois 14 Hz, depois 20 Hz e depois 26 Hz, conforme aparece aqui na nossa lista. Então, você interpreta cada gráfico desse isoladamente. Você trabalha só com o Q1, você só olha para o Q1 e para a escala do Q1 que aparece aqui, depois só para o Q2, só para o Q3 e só para o Q4. São quatro gráficos, na verdade, que estão juntos em um único, mas o que interessa, claro, é a escala individual. Depois, na outra página aqui, para isso eu vou ter que voltar um pouquinho no nosso roteiro, nós temos um outro gráfico. Esse gráfico mostra a frequência média para cada uma das quatro frequências monitoradas. A frequência, claro, é aquele 7,8 Hz, mas a frequência média, no momento, ela varia um pouquinho, conforme esse gráfico indica. O mesmo funcionamento, nós temos os quatro canais monitorados, e nós temos, então, um gráfico que indica esses valores de frequência média. Depois, nós temos o próximo gráfico, que trabalha com amplitude. A amplitude é, basicamente, o quão alta a onda está, a frequência é o quão rápido ou devagar os picos e vales na onda aparecem. Então, aqui, olha só, nós vemos a amplitude em cada um dos quatro canais, mesmo jeito de interpretar o gráfico em questão. Então, agora sim, você sabe como trabalhar com os dados que estão nesse site aqui. Muita gente só pega esse site aqui, tira a foto e fala, ah, isso está estranho para mim. Não é bem assim. É interessante você saber por que está estranho e saber o que cada coisa revela, e a gente vai ver que muita gente não sabe. A ressonância de Schumann seria a frequência cardíaca da Terra? A NASA até fala uma coisa parecida de forma poética, dizendo que a ressonância de Schumann é a frequência cardíaca, a heart pitch, da atmosfera. A ressonância de Schumann, de fato, produz um sinal variável e sempre presente na atmosfera, é parecido com o batimento cardíaco, mas isso induz o meitor a pensar que a ressonância de Schumann é tão importante para a vida da Terra quanto o seu batimento cardíaco é. Sem ele você morre, mas no caso da ressonância de Schumann não é bem assim. Vale lembrar também que alguns expandem essa noção para afirmar que a ressonância de Schumann não é a frequência de ressonância dessa região entre a superfície e a ionosfera, mas sim de todo o planeta Terra. Isso é falso. As frequências percebidas na ressonância de Schumann são restritas à região entre a superfície e a ionosfera, e ela não pode ser detectada nas camadas sólidas do planeta. Você não tem o planeta conduzindo as mesmas ondas eletromagnéticas que a ressonância de Schumann quando você coloca um sensor, por exemplo, no fundo da Terra. Você não vai observar isso. Na verdade, é muito provável que o planeta Terra sequer possua uma frequência de ressonância porque ele é composto de várias camadas de um material que pouco conduz onda eletromagnética. Ou absorve, ou reflete. Então, nada indica sequer que haja uma frequência de ressonância eletromagnética. A ressonância de Schumann não é a frequência fundamental da Terra. É a frequência fundamental de uma região específica entre a superfície e a ionosfera. E a relação da ressonância de Schumann com elementos climáticos e geológicos? A gente sabe que tempestades produzem raios, e esses raios são a principal fonte de excitação da ressonância de Schumann. É possível monitorar a atividade elétrica na atmosfera através da ressonância de Schumann, mas isso requer cálculos para lidar com a distância da tempestade até o receptor. Durante o dia, a ressonância de Schumann tem três máximos, que são associados a pontos importantes de tempestades. Umas nove horas, o TC. Eu só vou trabalhar com o TC aqui para não ter problema de fuso horário. Fica no sudeste da Ásia. Umas quatorze, o TC, que fica na África. E umas vinte, o TC, que fica na América do Sul. O horário e a amplitude desses picos variam, claro, conforme a época do ano, mas são três pontos, três hotspots principais em que nós temos tempestades ao redor do mundo. Eventualmente, grandes descargas elétricas produzem anomalias detectáveis, que podem ser isoladas. São chamados de keybursts. A gente vai falar deles mais adiante. Alguns estudos demonstram que tem uma correlação entre fenômenos luminosos na atmosfera superior e esses keybursts, indicando que eles podem ser usados para detectá-los. Por exemplo, sprites, elfos e assim por diante. São todos esses fenômenos aqui. Muitas vezes você até vê foto disso na internet. A galera imagina que é alienígena, portal, qualquer coisa do tipo, mas são fenômenos bem conhecidos. Como a taxa de ocorrência de raios aumenta de forma não linear com a temperatura, já foi sugerido que a gente pudesse usar a ressonância de Chumann para obter dados sobre a temperatura global. E também o ciclo solar e fenômenos como El Ninho e Laninha também influenciam na ressonância de Chumann. Alguns estudos apontaram uma correlação entre terremotos e anomalias precedentes na ressonância de Chumann. Então você tem uma anomalia e depois você tem um terremoto. Aí a galera fala, é a ressonância de Chumann que está causando o terremoto. Não, são pessoas que estão usando a Harp para projetar alguma coisa na ressonância de Chumann e então causar o terremoto. A gente já falou de Harp aqui no canal, pesquisa aí, tem dois vídeos bem antigos que eu falo sobre Harp, duas horas cada um. Hoje em dia eu falo de vídeo de quatro horas de uma vez, mas na época eu achei melhor separar. Então não, a Harp não é capaz de fazer isso e tem um vídeo para você assistir, para você entender como isso acontece. O que ocorre, na verdade, é que terremotos, mesmo antes de acontecerem, mesmo antes de provocarem o terremoto em si em que a Terra treme e todos os demais efeitos acontecem, nós temos um certo atrito entre meios da superfície terrestre e se esse meio é saturado por fluídos, nós temos então a produção de ondas eletromagnéticas graças ao atrito, ao movimento de carga elétrica e essas ondas viajam à velocidade da luz e são detectadas muito antes das ondas sísmicas, tanto porque elas são geradas antes mesmo do tremor. Agora, qual a relação da ressonância de Chumann com o comportamento humano? Ondas celebrais são oscilações que ocorrem no cérebro através de variações de potencial em neurônios individuais, que quando ocorrem em conjunto são detectadas no eletroencefalograma. Essas oscilações ocorrem entre 0 e 100 Hz. É um espectro parecido com o da ressonância de Chumann e estão associadas a diversos estados mentais como você pode ver aqui. Oscilações delta, 1 a 4 Hz sono profundo, teta, 4 a 8 Hz. Quando você está meio drowsy seria meio sonolento, 8 a 12 relaxado, 12 a 30 focado. Essas ondas ocorrem na mesma frequência que a ressonância de Chumann, mas isso não é suficiente para testar uma relação entre elas. A ressonância de Chumann, quando comparada a outras fontes de exposição à radiação eletromagnética do dia a dia, sol, lâmpada, fio energizado, aparelho eletrônico, que apresenta uma contribuição muito pequena para causar impacto nos seres humanos. Diversos estudos mostraram intervenções com ondas eletromagnéticas na mesma frequência da ressonância de Chumann, ou seja, entre 0 e 30 Hz, que também é a mesma de algumas ondas cerebrais, conforme eu mostrei aqui em cima, são capazes de produzir ou tratar condições tanto fisiológicas quanto mentais de seres humanos. Agora, o problema é que essas interferências são feitas com intensidades muito maiores que as da ressonância de Chumann. Isso aqui não quer dizer que a ressonância de Chumann seja capaz de provocar ou curar isso aqui. Isso quer dizer que você fazer uma estimulação na frequência que é a mesma das ondas cerebrais, que também é a mesma da ressonância de Chumann, tem certo potencial em promover a proteção cardiovascular, combater insônia, combater ansiedade, combater estresse ocupacional, combater doenças degenerativas e assim por diante. Quer dizer que a ressonância de Chumann faz isso? Não. Não significa isso. Só significa que se você colocar uma estimulação numa intensidade muito maior que a ressonância de Chumann, você vai ter esse resultado. Do mesmo jeito, se você pegar e colocar alguém, sei lá, 100 km do Sol, essa pessoa vai simplesmente incinerar. Isso não quer dizer que o Sol aqui na Terra seja prejudicial para a gente. É tudo uma questão de intensidade realizada e isso aqui é uma intensidade muito maior que a intensidade real da ressonância de Chumann. Esses estudos, então, só apresentam resultados quando os participantes são submetidos a estímulos em ordens de grandeza muito maiores que os gerados naturalmente pela ressonância de Chumann e, portanto, inadequados utilizá-los para argumentar que a dita ressonância interfere nesses aspectos. Outra categoria de estudos encontrou correlação entre aspectos fisiológicos e mentais de seres humanos e a ressonância de Chumann. A gente pode citar admissões de hospitais, pressão sanguínea em ondas cerebrais. Tem três estudos a esse respeito. Talvez esse tipo de estudo lhe pareça familiar se você assistiu a um vídeo um pouquinho antigo. Tá, não muito antigo, acho que é do mês passado sobre epidemias de pesadelos, em que a gente abordou justamente que esses estudos comparam duas séries temporais. No caso, lá naquele vídeo era a movimentação solar e tempestades magnéticas. Nesse caso aqui é a ressonância de Chumann e o outro dado estudado. E por isso eles sofrem do problema da autocorrelação. Autocorrelação é definida como um padrão no qual uma série temporal apresenta a correlação com uma versão atrasada dela mesma. Em outras palavras, uma autocorrelação acontece quando uma medição feita no momento N é influenciada por uma medição feita no momento N-1. Um exemplo de série temporal em que não tem autocorrelação é se você sortear um dado todos os dias. Então eu sorteio um dado hoje às nove da manhã, sorteio outro amanhã às nove da manhã, sorteio outro depois de manhã às nove da manhã e nesse caso não tem autocorrelação. O sorteio de hoje não tem nada a ver com o sorteio de ontem. Por outro lado, outras séries refletem tendências em fenômenos contínuos. A temperatura, por exemplo. A temperatura referida hoje tem uma influência direta da temperatura referida ontem. Geralmente se ontem está frio, hoje vai estar frio ou esquentando, mas não vai estar um calor de lascar. No caso desses estudos, a ressonância de Chumann é consequência de descargas elétricas. Isso tem a ver diretamente com o clima, diretamente com o exemplo que eu acabei de citar, e é um processo contínuo. O total de descargas produzidas hoje sofre certa influência do total de descargas que foram produzidas ontem, especialmente em cada local do mundo e assim por diante. Depende de sistemas de frente fria, de uma série de outras coisas. Todos os demais dados comparados nesses estudos também são parte de processos contínuos e, portanto, são influenciados pelos valores referidos nos dias anteriores. Por exemplo, o estado mental, felicidade, coisa assim. A felicidade hoje é diretamente influenciada pela sua felicidade ontem. Alguma coisa que aconteceu ontem influencia a sua felicidade hoje e o que aconteceu hoje vai influenciar a sua felicidade amanhã e assim por diante. Pressão sanguínea também é a mesma coisa. Geralmente, nós temos períodos em que a pressão está mais estabilizada, períodos em que não está e também admissões em hospitais. Isso depende da situação do local. Então, se você tem uma época em que o ar está seco, por exemplo, você pode ter mais admissões relativas a rinite, por exemplo, e assim por diante. Uma pesquisa procurou por correlações entre duas séries. Uma é a temperatura média mensal em Londres e outra é a publicação anual de artigos com o termo variação da taxa cardíaca na PubMed. Essas duas séries não têm relação causal nenhuma. Acho que você sabe disso. Primeiro porque elas tratam coisas completamente alheias e diferentes. Não tem nada a ver a temperatura média em Londres com a publicação de artigos a respeito de variação da frequência cardíaca. E tem outro ponto que é mais importante. Eles usam escalas diferentes. A temperatura é um dado mensal ao longo de 12 meses e o número de publicação é anual ao longo de 12 anos. Ainda assim, quando eles procuraram correlação e fizeram alinhamentos, nós temos então 12 possibilidades de alinhar essas duas séries, 7 delas apresentaram uma correlação significante. P menor que 0.05 é uma correlação bastante significante. Indicando, portanto, que é muito fácil você pegar dois dados temporais que sofrem de autocorrelação, compará-los, então você achar uma correlação. Não porque elas têm uma relação causal, mas simplesmente porque ambos dependem do estado anterior e eles tendem mesmo a se encontrar em algum momento, como aconteceu aqui em 7 de 12 dos casos em que o alinhamento foi feito. Então, todos os estudos apresentados acima sofrem desse problema e podem apresentar uma correlação mesmo que não haja relação causal. Nenhum estudo que eu chequei publicou os dados para checar por autocorrelação, nem realizou procedimentos para tentar eliminá-la. Por exemplo, corrigir a autocorrelação ou checar se a mesma coisa acontece quando você pega dados de períodos diferentes. Seria uma boa ideia, mas ninguém fez isso e ninguém publicou os dados também para que eu mesmo pudesse fazer. Tem formas de eliminar esse problema. Um estudo de 1973 manteve pessoas por um certo período em dois bunkers, um bunker isolado de influências geomagnéticas e outro não. E notou que teve uma desincranização dos ciclos de sono nas pessoas que estavam no bunker isolado. Agora, essa pesquisa de 1973 jamais foi replicada em seres humanos em qualquer outro momento. Em 1989, os mesmos bunkers foram usados para repetir o experimento em verdilhões, que é uma espécie de ave, e falhou em detectar o mesmo efeito, sugerindo que talvez os resultados de 1973 estejam errados ou que eles sejam causados por outro tipo de influência eletromagnética que está presente no cotidiano humano e não a ressonância de Chuma. A ressonância de Chuma está presente para animais e para humanos. Ainda assim, quando repetimos o experimento com animais, não notamos diferença nenhuma, mas notamos com humanos. Então, talvez tenha a ver com outro tipo de interferência ou talvez os resultados de 1973 só estejam errados. Uma forma de saber isso é replicando o experimento. Infelizmente, até o momento, isso não foi feito. Então, é um tópico que está em aberto no momento. A ciência tem isso. Alguns alegam que a NASA concluiu que a ressonância de Chuma é fundamental para seres humanos, que os astronautas sofrem de desconforto em ausência da ressonância de Chuma. Mas a pesquisa que eles usam para sustentar isso diz exatamente o oposto. Os astronautas na estação espacial estão baixos o bastante para serem influenciados pela ressonância de Chuma. Então, eles não são exemplo disso. Eles não sentem nada de diferente porque eles já estão na altura da ressonância de Chuma. E a única exceção seriam as missões Apolo. Mas nenhum dado a respeito disso foi coletado e elas foram curtas demais para que esses efeitos pudessem sequer serem investigados. Os pesquisadores então sugerem que sejam feitos novos experimentos em salas isoladas e citam uma em particular situada em Berlim, nessa sala aqui. Alguns portais afirmam que a NASA coloca módulos nas NAPs para imitar os efeitos da ressonância de Chuma, chamados de Chuma Resonator. Você pode comprar um Chuma Resonator na internet, é muito fácil de fazer. Eu acho que com o Arduino eu consigo fazer um desses tranquilamente. E basicamente a ideia então é que ele vai produzir um da eletromagnética nas mesmas frequências da ressonância de Chuma. Mas não tem absolutamente nenhuma evidência de que a NASA faça isso nas suas naves. Um artigo supõe que a vida na Terra evoluiu para produzir um das cerebrais na mesma frequência da ressonância de Chuma, num processo de sincronia de fase. Como ocorre, por exemplo, se você pegar dois relógios de pêndulo e colocar numa mesma sala. Com o tempo eles vão ficar sincronizados. Isso não é nada metafísico. Isso simplesmente acontece porque as vibrações transmitidas pela parede fazem com que eles fiquem em sincronia. Agora os autores admitem que isso é uma hipótese controversa, que não tem nenhuma evidência para isso além das pesquisas de correlação e da coincidência entre a ressonância de Chuma e a frequência de ondas cerebrais que pode ser simplesmente uma coincidência e que não há mecanismos físicos conhecidos para explicar essa interação. Além disso, organismos têm um tempo de vida relativamente curto. Mesmo que ao longo da vida ocorresse uma pequena sincronização com a ressonância de Chuma, ela não vai ser transmitida aos seus descendentes. Do mesmo jeito que uma tatuagem ou uma amputação também não vai porque essas coisas aconteceram depois que você nasceu. Essas coisas não afetam os seus gametas que vão ser unidos ao gameta do seu parceiro e vão produzir assim um descendente. Logo, uma evolução gradual para a produção de ondas cerebrais em frequências iguais à ressonância de Chuma implicaria em ter alguma vantagem reprodutiva para organismos que sofressem mutações que permitissem que as ondas cerebrais se aproximassem das frequências da ressonância de Chuma. Nada, nenhuma vantagem dessa natureza é conhecida ou explicada no artigo. Então, ao passo em que a ressonância de Chuma pode sim possuir alguma relação com o comportamento humano, a gente carece de pesquisas que eliminam autocorrelação ou que façam esses experimentos em salas isoladas em que aí sim a gente pode ter uma forma melhor de comparar. Muitas páginas tratam essas variações da ressonância de Chuma como se fosse horóscopo. Então, elas associam picos ou vários com sintomas mentais e físicos. São geralmente associações arbitrárias. Por exemplo, aqui o cara está falando que teve um pico, a gente vai falar desses picos e porque eles acontecem e que talvez você esteja se sentindo extremamente cansado, um vazio de energia, o tempo movendo mais rápido, mas tudo permanecendo igual, fome, enjoo, dor de cabeça, dores no corpo e assim por diante. O seu corpo está atualizando. Então, se aterra, no caso da terra, seria você de alguma forma entrar em concorrair, em contato com a terra de forma que as cargas elétricas fluam para a terra. Aliás, esse é um tema que a gente pode falar no futuro e descanse se possível. Então, basicamente é um horóscopo. Basicamente, o que isso aqui faz é pegar momentos em que a ressonância de Tioma aparece em algum tipo de comportamento e aí, claro, dizer que isso tem algum tipo de relação com o comportamento humano e são comportamentos totalmente arbitrários. Aliás, aqui também ele faz justamente isso, trabalha com horóscopo. Tem a lua cheia em aquário, etc. Enfim, é basicamente isso que essas páginas fazem. Isso não tem nenhum tipo de base científica e é arbitrário. Muitas pessoas se identificam com postagens do tipo, mas isso ocorre justamente porque tem um número limitado de estados de humor e um número bem maior de pessoas. Então, todos os dias, milhões de pessoas vão estar no mesmo estado de humor independente da ressonância de Tioma. Tem também o efeito de Barnum-Fotter, em que você tende a se identificar com uma descrição genérica que parece feita para você, mas que na verdade se aplica a um número bem grande de pessoas. Então, também é imprudente associar mudanças na ressonância de Tioma com mudanças de humor arbitrário. Tem provavelmente fatores mais mundanos e diretos para explicar seu estado de humor que não a ressonância de Tioma. Então, assim, a informação transmitida por múltiplas páginas, geralmente páginas de misticismo New Age, como você pode checar aqui, a respeito da ressonância de Tioma ser vital para o corpo humano ter potencial de melhorar a saúde e a capacidade mental, são exageradas e não tem base científica. Será que a ressonância de Tioma contribuiu para a extinção dos dinossauros? Tem um artigo aqui que fala que o impacto de um asteroide causaria, sem dúvidas, muitas mudanças na ressonância de Tioma e assume que esse fator alterou o metabolismo dos dinossauros, deixou todo mundo estressado e contribuiu para a sua extinção. O impacto afetou a ressonância de Tioma, certamente, mas é pouco provável que de todas as consequências dele, as mudanças da ressonância de Tioma tenham sido fatores relevantes para a extinção dos dinossauros. Isso é equivalente a você dizer que o tétano na guilhotina causou a morte dos aristocratas franceses. Evidentemente, nós temos uma coisa um pouco mais séria que causou a morte desses aristocratas, que é a própria guilhotina. Nesse caso aqui, a gente sabe que a extinção KPG, que é o nome desse evento, é marcada por uma camada de sedimento rica em lídio, um metal comum em asteroides e pouco comum nas superfícies terrestres que está no mundo todo, praticamente. O impacto original do meteoro causou uma devastação, mas também causou um inverno de impacto, o que acontece quando uma imensa quantidade de poeira e outros materiais são levantados na atmosfera. Isso bloqueia a radiação solar de chegar até a superfície, isso impede a fotossíntese, as plantas não crescem, os herbívoros morrem e depois os carnívoros morrem. O evento também acidificou o oceano, causando colapso ecológico, mudando padrões climáticos. Então, é pouco provável que estresse causado pela ressonância de Chuma tenha tido uma relevância muito grande na extinção dos dinossauros. Será que a ressonância está se tornando maior? Um artigo que também defende que uma transição global aconteceu em 2019, termina em 2039, e que você pode comprar um curso deles para entender como viver durante esse processo, afirma que a ressonância de Chuma está se tornando cada vez maior. O artigo sequer diz o que é se tornar maior. E uma possibilidade seria dizer que a cavidade na qual a ressonância ocorre está ficando maior, ou seja, a ionosfera tem aumentado em altitude. É verdade que algumas camadas da ionosfera mudam de altitude conforme a estação do ano, mas isso é um processo cíclico. Não tem nenhum dado em lugar nenhum que sustente que a ionosfera tem se afastado da superfície. O artigo também cita que a ressonância foi medida na região dos 7,8 Hz, não é mais medida. Mas 7,8 Hz não é uma região geográfica, é uma porção do espectro eletromagnético. Se você consultar aquele gráfico da frequência que eu te mostrei para você, você vai ver que de fato a medição sempre aconteceu na faixa dos 7,8 Hz conforme está acontecendo aqui. Isso vale até no passado, basta você pegar qualquer outra versão dessa página, vamos pegar 2012 por exemplo, que é a versão mais antiga e torcer para ela funcionar e você vai ver que o gráfico está indicando aqui a mesma coisa, olha só 7,8 Hz nessa região. Sobe um pouco, abaixa um pouco, mas fica nisso. Não temos mudanças em relação a esse tipo de coisa. Agora a gente sabe que o ciclo solar tem um período de 11 anos, ele influencia e que o elninho ou laninha tem período de um ano e também influencia. Então caso uma mudança real venha a ser detectada e que não aconteceu até agora, essas aplicações devem ser consideradas. E os picos na ressonância de Chilma? Alguns portais afirmam que a ressonância está acelerando e citam como evidência esses picos brancos aqui. Esses picos são normais. Dois anos antes da matéria ser postada, inclusive você podia observar um desses picos nesse link aqui. Esse pico aconteceu em 2013. Olha só, ele aparece aqui. Esses eventos indicam picos de tempestades em algum ponto do globo, especialmente os keybursts que eu falei mais cedo. Eles lançam uma descarga de grande amplitude na atmosfera ou podem ainda ser causados por eventos solares. Além disso, dependendo do dia, como é o caso daquele pico que eu mostrei mais cedo, bem grande, esses eventos são explicados por tempestades lá em Tomsky, onde está a estação. Então, quando você tem uma tempestade no local, você tem um pico muito mais expressivo do que esses aqui. não tem registros ou estudos indicando que esses picos são mais comuns, mas caso venha a ocorrer, padrões climáticos variáveis devem ser a primeira hipótese a ser considerada. Talvez esteja acontecendo alguma coisa que esteja causando mais descargas elétricas em alguma das três regiões importantes que eu falei mais cedo. A estonância de Schumann atingiu 160 Hz. É o que o artigo diz aqui. Olha só, ontem, 6 de dezembro, nós medimos o maior valor de 158 Hz e hoje ainda estava em 64 Hz. Muito legal a sua medição, se eu tenho um pequeno problema. ela é uma medição de amplitude, não de frequência. Está marcado aqui A1. Se fosse frequência estaria escrito F1. Essa é uma medição de amplitude e é perfeitamente normal que nós tenhamos uma amplitude tão alta. Isso aconteceu, por exemplo, lá em 2011. Olha só, atingiu 130. Conforme você vê aqui a tentativa ia. Se você ir brincando aqui uma hora você vai achar alguma amplitude tão alta quanto 160. Então amplitude alta é perfeitamente normal. Isso acontece o tempo todo. Não tem problema nenhum. Frequência alta, realmente. Se F1 der esses 160, aí teria alguma coisa estranha. Mas não é. Isso aqui é amplitude e não frequência. Isso não é medido em hertz. Amplitude não é medida em hertz. Esse evento provavelmente foi causado por um keyburst ou por uma tempestade local como você já sabe. A ressonância de Schumann parou? Isso é o que um blog chamado verdademundial.com.br disse lá em 2020. Eu tive que desmentir. Basicamente eles viram isso aqui no site lá da Estação Rússia e falaram a ressonância de Schumann parou. Sabe quando você fecha a janela do seu quarto e fica tudo escuro? O som apaga quando você faz isso? Não, né? É a mesma coisa aqui. O que aconteceu aqui foi que o sensor em questão parou de funcionar. Portanto, nós tivemos esse resultado aqui. Quando o sensor para de funcionar nós temos ou uma leitura preta ou uma leitura repetitiva ou qualquer tipo de bug. E é simplesmente isso. Isso aqui é um bug. Isso aqui não é ressonância de Schumann parando. Mas se você der uma olhada nas outras matérias desse portal aqui você já percebe que o naipe dos caras, né? Vista dramática de Nibiru e suas duas luas. Enfim, dá uma olhada no meu vídeo sobre Nibiru também se você leva esse caso a sério. Agora, em 18 de junho de 2023 nós tivemos essa coisa aqui. Perceba que o sensor desligou e depois nós tivemos esse padrão completamente anormal e a galera tinha certeza que a gente tinha passado para a quinta dimensão. como algumas pessoas disseram. O sensor foi completamente desligado. Isso é bem importante. Depois de religar ele deu esse comportamento. Situações assim geralmente indicam falha grave no equipamento. Especialmente porque nós temos o registro também da ressonância de Schumann por exemplo de uma estação na Rússia outra estação na Rússia e uma na Itália que não mostrou nada demais. Mostrou, claro uma tempestade solar que aconteceu mas mostrou nenhum outro resultado que chamasse a atenção. Aquelas ondas totalmente bizarras não aconteceu em nenhuma outra estação. eles contataram a estação em Tonsk e um usuário foi informado que era apenas um acidente na subestação que fornece energia ao sensor em que já tinha sido corrigido. Então, isso aqui é só um bug. Isso aqui acontece. Não é o tipo de coisa que vai levar ao fim do mundo até porque já faz quase um ano que esse negócio aconteceu e está tudo bem. A ressonância de Schumann influenciada por eventos da sociedade tem um artigo que diz que sim que tem uma consciência coletiva a gente pode falar de consciência coletiva no futuro não é o tema desse vídeo que afeta a ressonância de Schumann. Mais especificamente que eventos como 11 de setembro e 11 de março de 2011 em que a gente teve respectivamente o atentado às torres Gêneas e o terremoto de tsunami no Japão provocaram mudanças na ressonância de Schumann. Eu falhei em encontrar qualquer dado do tipo para o 11 de setembro. O mais próximo foram dois satélites que mediram o campo magnético terrestre e notaram uma pequena variação aqui. Agora sem uma série de longo prazo em que a gente pode ver quantas vezes muda de calmo para turbulento é impossível dizer qualquer coisa e essa série não é fornecida no artigo. Para terremotos a informação acaba refutando o argumento defendido. Teve sim uma anomalia mas ela ocorreu dias antes do terremoto antes de qualquer pessoa saber do terremoto então não tem consciência coletiva nessa história ela aconteceu no dia 8 ninguém sabia que ia acontecer um terremoto no dia 8 mas ainda assim a ressonância de Schumann detectou uma certa mudança e hoje a gente sabe que tem a ver justamente com esses atritos que são produzidos antes do terremoto que geram ondas eletromagnéticas. Vale lembrar também ondas cerebrais geram ondas eletromagnéticas mas as fazem de uma forma muito fraquinha e indecitável você precisa de um eletrodo no escalco para perceber essas ondas e você está minimamente distante dele você já não vai notar não tem nenhum mecanismo físico pelo qual ondas cerebrais poderiam interferir na ressonância de Schumann será que uma catedral tem um ressonador de Schumann uma pessoa no Reddit basicamente fala isso que uma catedral em específico se eu tenho a ver com a conspiração da Tartária também já fiz vídeo sobre vai lá assistir tem um desenho no chão que é idêntico ao ressonador de Schumann a catedral em questão chama-se catedral de Chartres na França e o labirinto de fato é idêntico ao dispositivo não tem dúvidas o mesmo número aqui de pétalas na flor aí nós temos dois aqui para baixo dois ligeiramente para cima dois aqui três encontros é idêntico não tem como negar que é idêntico aí eu fui pesquisar sobre o tal do dispositivo eu achei o dispositivo e eu achei o nome da catedral impressa no dispositivo olha só aqui nós temos então o nome de Chartres isso quer dizer que quem fez o dispositivo copiou o desenho da catedral não o contrário não que a catedral adivinhou o desenho do dispositivo quem fez o dispositivo tinha que montar esse tipo de circuito de algum jeito e preferiu dispor nessa forma aqui é simplesmente isso a pessoa copiou o desenho da catedral é por isso que eles são parecidos eu posso fazer um símbolo do Palmeiras aqui isso não quer dizer que o Palmeiras previu como que um ressonador de cima apareceria tanto é que na internet você tem vários outros ressonadores com várias outras formas diferentes olha só só a gente abrir os links aqui e a gente vai ver que nós temos pessoas que fazem ressonadores na forma de simplesmente um círculo um círculo bem sem graça ok é simplesmente uma espiral nós temos pessoas aqui que fazem na forma desse essa espécie de mandala e assim por diante nós temos um que é uma pirâmide esse aqui ele tem a forma de uma pirâmide vista de cima então não importa muito como você faz o que importa é você ter mesmo um fio de comprimento longo para você então ter os efeitos causados pelo ressonador e esse fio pode ter qualquer comprimento que você quiser desde que ele obedeça claro algumas restrições de continuidade e assim por diante a gente pode concluir que as alegações sobre a importância da ressonância de chuma são exageradas e que as alterações detectadas não são motivo para se preocupar a ressonância de chuma é um conjunto de frequências para as quais há um pico no espectro eletromagnético causadas pelas dimensões da cavidade formada pela ionosfera e pela superfície terrestre responsáveis por aprisionar um dos eletromagnéticos produzidas por raios e gerar interferência construtiva em frequências específicas tem artigos que sustentam uma correlação entre a ressonância de chuma e processos fisiológicos mas eles sofrem de autocorrelação e quando são replicados em salas isoladas eles apresentam resultados contraditórios portanto é imprudente no momento concluir que a ressonância de chuma impacta diretamente no humor na fisiologia humana muitas páginas da internet usam resultados do monitoramento da ressonância de chuma para gerar conselhos e previsões sobre o estado de humor e fisiológico das pessoas mas isso é totalmente arbitrário não tem nenhuma base científica mesmo quando a gente imagina que os artigos que sofrem de autocorrelação estão todos corretos no momento o nosso entendimento da interferência de ondas eletromagnéticas é incompatível com a influência da ressonância de chuma no ser humano dada a sua pouca força e maior impacto de outras fontes de ondas eletromagnéticas vários mecanismos já foram propostos para explicar essa interferência mas eles acabaram por ser dispensados quando melhor estudados é pouco provável que a ressonância de chuma tenha contribuído para a infecção dos dinossauros e não tem evidências de que elas sejam influenciadas por eventos da sociedade as anomalias detectadas nas estações especialmente em tons que são mal interpretadas na internet e afletem apenas eventos mundanos como tempestades e keybursts e amplitudes comuns como aquele lá que a galera viu 160 e pensou que fosse 160 hertz quando na verdade não era sensores desligados e falhas de medição o desenho de um labirinto numa catedral da França é idêntico ao desenho do circuito de um ressonador isso não é coincidência isso não é que a catedral na França imaginou como seria um ressonador que a catedral tinha um ressonador é só uma pessoa que projetou um ressonador e escolheu desenhá-lo como sendo o labirinto da catedral na França é simplesmente isso ele pode assumir qualquer outra forma a pessoa escolheu o da catedral valeu para você que assistiu e a gente se vê falou